Então aqui galera, jogo pela primeira fase do torneio, salve galera do canal, Michael e Léo, Léo de Santa Catarina, aqui é pelo torneio da PSC tá gente, aqui no CT de Sorocaba, o Michael já pegou daquele jeito, já logo de cara. O que é o nome do rapaz? Léo, a Branca andou um pouquinho demais, aqui eles vão estranhar um pouco essa Branca aqui, viu gente, é, vão estranhar, o Michael não né, 1x0 Michael de Teixeira Freitas, já não deu tempo nem de, nem da gente dar um salve pra galera aqui. É galera, já temos 1.600 likes, vamos chegar a 2.000 likes aí galera, fecha o chat aí rapidinho. E que venha bons jogos pra gente assistir né. Tá jogando pra galera, fazendo isso? Tomei isso em condição física, mas vou jogar, vou fazer aqui. Não dormi nada, vai ter que entrar na fila, já tem Laércio, Ronaldo, entra na fila. O meu Deus já despaixou o Filipinho, mas eu acho que eu não vou jogar bem, não dormi nada, dormi pouco. Eu levei o Laércio pra dormir com nós lá, o homem deixa o celular com as notificações ligadas a noite inteira. E aí, no volume máximo, eu acordo toda hora, pô, desliga aí, nem ouviu. Pronto galera. Bom galera, já tá 1 a 0 pro Michael, tá gente? Só não colocaram no placar lá. Falar pro Junior anotar o placar lá, né? É, ali, aqui ficou uma beleza pros Youtubers. Não dá pra colocar daquele lado que atrapalha. Desse lado aqui já atrapalha. Do outro lado, onde é passagem, então, piorou mais ainda. Tem que arrumar aquela câmera que amarra na barriga. É. E aí? Maravilha. Boa noite, Wagner. Você vai jogar? Vou jogar sim, galera. Olha lá, Winner Winner. Gente, aqui tem mais gente ao vivo do que show da Daniela Merkel do PT. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu nem vi o que aconteceu aqui, que o Michael sobrou o jogo aqui. Lá no outro jogo do Esquerdinha com o... Com o moço. Lá tá 3 a 3, né? O que que é de Interlagos, ó lá? Aonde vai você, branco? O que que é isso, Léo? É o Léo Mata Colada de Santa Catarina, ó lá. Tá onde? Santa Catarina. É barriga verde. É o YouTube também? Esses YouTube aí tão só enganando, viu? Aquela camiseta é esfagada, Wagner. O Baianinho não foi contratado, Wagner. Não, não. Aqui eu acho que nesse torneio aqui ninguém recebeu cachê, não, cara. A gente e os YouTube também tão vindo tudo por conta. Muito pelo contrário. Fomos até... Fomos até... Cobraram até pra gente poder filmar aqui. Olha o Fica Esperto, salve. Olha lá. Ele tá com a Elma Maria aí também. Aí sim. Fica Esperto. Aí, 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 aí. Bora dar uma enroscada estranha lá. São sem vergonha esse Michael. Olha só. Jogou por tabela pra descolar ali. É, daqui a pouco vai ter mais jogador que... Esquerdinha morreu. Esquerdinha perdeu porque que é lá. Olha que preparação do Michael, rapaz. Noel vai jogar... Noel não vai jogar o torneio, tá, gente? É dois a um, Michael. Noel não vai jogar o torneio. Noel já foi embora, já, inclusive. Magrão, só tomando uma pra dar ânimo. É, galera, eu tomei... Foi umas Coca-Cola aqui, que... Red Bull não me adianta. Tomei umas Coca-Cola pra dar uma acordada aqui. Como é que o Jogo tá fazendo? Ele tá ajeitando a altura do... Eu tô falando que a câmera tá muito baixa, mas eu deixo assim pra poder pegar a expressão do jogador. Isso aí, gente. Olha lá. Que beleza. Chamar o meu jogo. Magnão e Peter Ferraz. O Peter gritou? Não sei quem que é. Mal cantor. Ah, é? Olha, galera, chamaram o meu jogo lá. Tão acabando o jogo do Michael aqui, nós já vamos lá pro meu jogo, beleza? Mal na chupeta. Mal na chupeta. Hã? Mal na chupeta. É. Mas pra ele. É o cantor, pô. Não sei quem é. Vai descobrir hoje. Ah, eu acho que eu sei quem é, assim, mas... Não, eu tô tá arrumadinho. Ah, então eu sei quem é. Boa defesa do Léo. Então... Eu vou... Parando. Eu vou deixar acabar o jogo do Michael aqui, aí eu filmo o meu lá, beleza? A primeira fase... Eu vou soltar até todas as duas coisas. A terceira fase tá na casa, ok? Caramba, até mesmo lá. Até mesmo lá, até mesmo lá. Sei o senhor. É que o povo mata as bolas, viu? Torneio... Torneio vai ser um... Dois a dois. Lembrando que o torneio é pra quem faz quatro, tá? Faça o sorteio do segundo, tá? Então quem... Vai botar essa carreira no futuro. É... Treis a dois. Marco de Teixeira de Freitas. Não, pode deixar, galera. Eu falei com o meu parceiro lá, ele tá batendo bola lá. Eu juro, bate aí! Vou dar esse partido pra ele, né? E aí, galera, pessoal, quem quiser colaborar com o canal. Vai mandar um pix aí pra gente. Só adiantar pix no torneio, no chat aí. Já ajuda a gente nas despesas e tudo mais. Porque as despesas desse torneio que foi grande, né? Hotel, alimentação, inscrição... Se eu não bater esse torneio aqui, ferrou tudo. Você já matou o meu parceiro! É... Max! Você já... Só um copo lá, hein. Você tá ali na loja, vai, vai. Só um copo lá, aí... Já tá acabando também. Tá acabando a primeira fase. Pessoal, eu vou chamar alguns homens aqui, porque... Tá acabando a primeira fase e... Exatamente porque é por isso que eu não tenho que jogar o torneio para isso Porque o mais jogar o torneio é complicado É, nós vamos para a negra aqui, meu irmão 3 a 2 Olha lá, o torneio do radar aqui dia 7 de maio Aonde que é? A Belinda Imperador 5.550 A Belinda Imperador, 5.550, São Paulo Capital, Zona Leste Zona Leste Modalidade Bola Liza Bola Liza, pronto Aí vai ter malandro Não vai ter malandro, tirando o Cobar não tem mais nenhum malandro Não, na frente aqui não Não, 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 agora não Está 3 a 3, o Cobar quer fazer a propaganda do que nós já falamos 3 a 3 É galera, vai ficar pela boa Quase que caiu a bola, meu Deus do céu E a fina acho que ficou ruim ainda O Michael vai jogar por tabela Porque a mesa está descaindo É o Michael de Teixeira de enfrentas aqui É o Michael de Teixeira de enfrentas aqui Amém.